A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br Boa noite, começa agora o Expresso de Notícias Regional com as principais notícias da região centro-sul do estado. Um motorista foi feito refém durante um roubo de carga nesta terça-feira. O crime ocorreu na BR-386, no trecho de Nova Santa Rita. O veículo com placas de chuvisca deveria entregar a carga de fumo em Venâncio Aires. Segundo informações de familiares, o motorista foi surpreendido no posto de combustíveis, às margens da rodovia. A família conta que o condutor havia parado no estabelecimento quando foi surpreendido por um carro em alta velocidade. Ainda conforme as informações, quatro bandidos armados e encapuzados saíram do automóvel e renderam a vítima. O motorista foi agredido com socos e permaneceu três horas com um saco na cabeça dentro do carro dos bandidos. Os assaltantes levaram o caminhão, dinheiro e o chip do celular da vítima. Após concluírem a ação, os criminosos abandonaram o motorista em uma estrada vicinal próximo a um posto de gasolina. A vítima caminhou cerca de três quilômetros a pé até chegar na Polícia Rodoviária Federal para registrar a ocorrência. A vítima não conseguiu identificar o veículo dos bandidos. Não há informações sobre o paradeiro do caminhão. O veículo tem placas MED482 de chuvisca. Para comunicar o paradeiro do caminhão, basta enviar informações para a Polícia Rodoviária Federal pelo telefone 191. E através de uma ordem de serviço, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Carlos Eduardo Duro, autorizou a alteração no horário de expediente durante os Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo em primeiro e segundo graus. Na sexta-feira, dia 22 de junho, o expediente será das 12 às 19 horas. Já na quarta, dia 17 de junho, o expediente será das 8 às 14 horas. Nas duas datas, o regime de plantão funcionará normalmente. Para acessar a íntegra da ordem de serviço, acesse o site do Tribunal de Justiça do Estado e pesquise pela ordem número 004 de 2018. E o estabelecimento comercial foi alvo de criminosos na tarde dessa terça-feira, por volta das 3 da tarde, localizado na comunidade do Brasino, no interior de Serro Grande do Sul. Dois homens utilizaram uma motocicleta para efetuar o assalto. Conforme informações, um dos homens estava armado e rendeu o proprietário do local, exigindo a entrega de todo o dinheiro do caixa e a carteira pessoal. Testemunhas afirmaram ainda que a motocicleta era de cor prata. A dupla fugiu por estradas da localidade. E na próxima semana, a participação da população de TAPs e região na consulta popular pode garantir que a região Centro-Sul conquiste recursos importantes do governo do Estado. Em média, a votação assegurou aproximadamente 70 milhões nas mais diversas áreas nos últimos anos. Em 2018, uma grande mobilização e um plano de ação foi montado em TAPs para você votar e participar. Além das vias digitais, como o site oficial da consulta e a votação por SMS em TAPs, serão 20 pontos de votação em escolas, postos de saúde, universidade estadual, a UERCS, associação comercial e na prefeitura. Participe, prepare o seu título de eleitor e saiba mais sobre a consulta nesta quinta-feira no programa Lagoa ao Meio Dia, aqui na Lagoa TV. E a Polícia Civil desencadeou na tarde desta quarta-feira em Dom Feliciano a operação Silêncio dos Inocentes, que culminou com a prisão preventiva de um homem investigado por estupro de uma menina de 17 anos. O fato ocorreu em setembro de 2017. Antes de contar o que havia ocorrido à família e procurar os órgãos competentes, a vítima se mutilou com Gillette e tentou o suicídio, sendo internada em uma ala psiquiátrica de um hospital. O homem foi levado para a delegacia de polícia para os trâmites legais e será encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição do judiciário. Essas e outras notícias você confere em nosso site, em www.lagoatv.com. Fique ligado no nosso canal e também participe da campanha do Agasalho. Lagoa TV, a Cita, Rotary Club de Tapes e Consulado do Grêmio. Uma ótima noite para você!